Olá, seja bem-vindo. Você quer legendar seus vídeos, mas não quer pagar muito caro por aplicativos da Play Store. Bom, a Adobe Express agora tem legendas em vídeos. Eu estou usando a versão do computador, mas também tem pelo celular. A nova atualização tem pelo celular agora. Pelo computador, custa R$ 42,00. Pelo celular, até o momento, está custando R$ 26,00. E aí você pode fazer o cadastro. Eu estou usando aqui o teste gratuito de um mês. Com cartão de crédito, você pode avaliar por um mês aqui no computador. E pelo celular, você pode avaliar por duas semanas, até o momento que eu gravei o vídeo. Então eu vou ensinar a mexer pelo computador. Vou clicar aqui pela opção de vídeo. Você vai clicar aqui no Adobe Express, o site. Faz seu cadastro. Clica em vídeo. E depois vai aqui, ó. Caption Video, que é a legenda. Clica uma vez. Feito isso, ele vai abrir aqui o painel. E agora eu vou colocar a legenda aqui em português. E aqui eu vou fazer o upload do vídeo. Detalhe. 1 giga, 5 minutos, é o limite do vídeo. Tá? Então eu clico aqui. Vou selecionar esse vídeo shorts que eu gravei. Eu acredito que nos shorts a legenda é melhor, né? Do que nos vídeos longos. Principalmente pelo fato de ter só 5 minutos, né? Ele vai fazer aqui a análise do vídeo. Você vai ter que aguardar um tempo. E aí você observa que logo aqui em cima eu tenho a área pra editar a legenda. Aqui eu tenho as legendas que eu posso escolher. E que são legendas boas. Inclusive essa aqui, ó. Que tá agora. É uma legenda que aparece aqui no canto, ó. Olha o nome dela aqui, ó. Se eu apertar o play, né? Se eu apertar o play, ó. A Ciana Barbosa disse ontem, dia 18, que traiu Belo com um personal trainer chamado Gilson. Viu? Ficou legal, né? Mas eu tenho outras legendas aqui que eu posso escolher também. Mas a minha favorita é essa daqui, ó. Blocks. Por que, Tiago? Porque eu gosto dela. Vou apertar aqui o play pra ver, ó. O Gilson, né? E um dos motivos seria a falta de comião do casal. Que estava em brigas. Que ficava muito separado. Legal, né? Escolhi a legenda. Aqui nessa opção vai estar desmarcado. Você marca. Que você pode mudar a cor da sombra. A cor do texto. E a cor do shape aqui, ó. Ó. Então tem várias opções de cor. Inclusive customizadas. Pra você escolher. Então vamos supor que eu quero colocar um azul aqui. Vou deixar um azul mais forte aqui. E quando passar a legenda, lá vai estar azul. Aqui também tinha muita gente. Essas foram as desculpas. Entendeu? E aqui é a sombra da legenda, né? Vou colocar mais escuro aqui. Vou colocar preto aqui. Vamos ver. Ó. É da Graciane Barbosa. Eu gostaria de saber de você que está me ouvindo. Legal, né? Feito isso, você pode fazer o download automaticamente aqui. Só que tem um detalhe. Muita gente não gosta da legenda no meio. No caso do meu vídeo aqui, por exemplo, não ia ficar legal essa legenda no meio aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente abrir o editor aqui. Abrindo o editor, eu vou poder colocar edições no vídeo, obviamente. Porém, eu vou poder mudar a posição da minha legenda. Como, Thiago? Logo aqui em cima, tem aqui, ó. Essa opção aqui de tradução, né? Vou clicar sobre. E ele vai fazer o seguinte. Ele vai detectar a legenda. E vai abrir aqui. Eu vou apertar o play. Graciane Barbosa disse ontem, dia 18, que traiu Belo com um... Aí, pronto. Agora eu vejo a legenda. Quando eu passar um mouse sobre a legenda, eu posso arrastá-la para baixo e mudar a posição da legenda. Depois, é só fazer o download aqui, ó. Aqui em cima. E depois que clicar em download, você escolhe aqui qual é o formato, o tamanho e baixa ele aqui em download de novo. Vou fazer um tempo aqui, né? Feito isso, faço o download. Vamos ver como é que ficou esse vídeo. Vou abrir ele aqui, ó. Graciane Barbosa disse ontem, dia 18, que traiu Belo com um personal trainer chamado Gil. Gilson. O Gilson, né? E um dos motivos seria a falta de comunhão do casal, que estava em brigas, que ficava muito separado. Algumas partes do texto aqui, ó. O ideal é que você corrija antes de vir para cá, né? Porque quando vier para cá, é só para arrastar para baixo aqui, né? E aí, gostou? Valeu? Fui!